No sítio em que estou morando A beleza se escancara, vem chegando as araras num cenário divinal Eu vejo lá no coqueiro elas felizes posando Ali esqueço da vida ao vê-la se alimentando Cada uma mais bonita, estou sempre admirando Neste recanto sagrado sou um privilegiado Deus está me abençoando Além das lindas araras também chegam pra comer Os casais de papagaios, coisa linda de se ver Tudo é compartilhado numa cena de prazer E depois de saciadas vão saindo apressadas Não tem como descrever Quando é de tardezinha elas voltam novamente Pra fazer a sua ceia nesse mesmo ambiente Eu lá da minha janela observo calmamente Só quando elas vão embora Deixo o mundo lá de fora Vou dormir muito contente No meu lindo paraíso tenho orgulho em viver Por Deus me dar todo dia um divino alvorecer Eu contigo com as aves e não canso de dizer O lugar que eu habito Para mim é o mais bonito Que eu pude conhecer Eu não sei o mais bonito Eu não sei o mais bonito Eu não sei o mais bonito Obrigado.